E o Ronda Gerais está hoje aqui no Parque João Alencar Ataíde e um grande show de Jorge e Matheus nesta sexta-feira estamos aqui na área VIP, essa área muito ampla o parque esse ano está diferente, está todo ornamentado com a área VIP e nós estamos aqui aguardando esse mega show daqui a pouquinho vai entrar naquele palco Jorge e Matheus e nós vamos acompanhar os melhores momentos para você aí do outro lado chega mais com o Gil Ferreira e aqui ao lado do palco, muita animação, a galera aqui, os fãs olha gente, esse ano foi colocada uma passarela e essa passarela, o artista, ele vai passar ali, vai ficar em contato com o público é o diferencial da 43ª Espomontes e eu vou conversar agora com as fãs que estão aqui louquinhas para ver Jorge e Matheus Oi Dinalva, tudo bem? Tudo! Está aí na expectativa? É muito fã? Oi, estou muito! A coração está disparando! Qual que é a música que você mais gosta? Oi? A música que você mais gosta? Aquela lá, ai meu Deus, eu estou nervosa! Eu estou nervosa! Está nervosa, gente, ela está nervosa e não sabe nem cantar a música E você? Eu amo Jorge e Matheus, muito bom, viu? Vamos ver se você sabe cantar, né? Porque ela não conseguiu cantar Canta alguma música dele aí Eu sosseguei, ontem foi a despedida Da balada nesse... Olha gente, ela conseguiu dar uma palhinha, né? Está aí na expectativa para ver Jorge e Matheus? Com certeza, vai ser um show muito bom Aí está aí na expectativa também, né? Demais, demais! Eu amo Jorge e Matheus! Jorge e Matheus fazendo o maior sucesso, né? Demais! O que você achou dessa passarela? Ótimo, porque aí a gente vai ter mais acesso a eles Dá para gritar à vontade? O show de Jorge e Matheus é assim Muita emoção! A galera louca para registrar os melhores momentos do show E você, telespectador, vai ficar agora Com os melhores momentos registrados por Rafael Bicalho Que ronda, Gerais! O que não te esqueça Onde esperava-se o demurgo e povo Viste bem o atado em si Olha, sei que eu Te mereço, mão pra cima, vem! Vem a lista, vem, vem! Meu olho já não sei voar Bater as suas asas Lindo, bote escala! O seu amigo sem contar Toda dependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Só pra ver você voltar Toda dependida me dizer Amor, te quero sim 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 E aí E aí E aí E aí E aí Por que você não vem e nem tá aqui do meu lado? A cena à noite da noite, vamos ficar acordados Voando nas telas, esquentando em mim Música E aí E aí Amém. 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 Eu só sei. Amém. Amém. O meu corpo tremeu O tempo passou na minha dor Vai resolver O abraço do lado Se eu estou errando Não quero nem saber Deus aceita a vida É mais colorida O que é? O que é? A vida do meu O papai sobrado Se eu estou errando Não quero nem saber Deus aceita a vida É mais colorida Com você Eu só sei que a vida É mais colorida Com você É mais colorida Com você É mais colorida Ó vamos lá Com você Coates A CIDADE NO BRASIL